Na aventura de hoje, aqui no mundo do GTA V, nós vamos ver os três bebês, exatamente todos os bebês, apostando uma hiper, hiper, mega bolada corrida de moto. Vai ser muito divertido, então já vai deixando o seu joinha nesse vídeo, se inscreve no canal Brick Games, porque tem três vídeos todos os dias pra vocês darem muita risada junto comigo bem aqui. Beleza? E agora, bora pra essa aventura pra ver como que vai rolar. Yes! Que bom que você veio no Inclosso, bebê Guil! É, eu vi do nosso encontro, e que bom que você me chamou, porque eu sempre tive um crente, por favor. Mas, gente, você não falou nada pra aquele chino irmão, né? Porque se ele souber disso, eu tô frito. Não, 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 ele é muito ciumento, mas eu não contei pra ele, porque se ele ia encontrar o meu papai, e o meu papai ia querer casar a gente. Recreto? Olha lá, é só um lanche. Por um acaso ele não tá invisível por aqui, lugar nenhum, né? Não, não, para. Espera, a gente, a gente pode conversar sobre a gente, o que você acha? Eu acho que a gente pode, é, você falar outra língua, inglesa, alguma coisa assim, a gente pode fazer uma, uma troca de língua. Troca de língua? Por quê? Porque você não tá entendendo o que eu estou falando? Não, a minha boca precisa tratos e o que você tá falando. Ah, tá, tá bom, olha só. Quer ver? Hum. Ai, que beijo gostoso. Ah, pessoal, o que... O que é que vocês estão fazendo, maninha e Sonic? Ah, oi, maninho, a gente tá aqui, ó, curtindo essa praia. Ai, vocês são desganeiros, eu sabia. Ai, parece que sua voz saiu do seu corpo. Ai, a minha alma foi fechar a janela. Mas, olha só, eu sabia que vocês estavam tendo um lance. Desde o dia que o Sonic foi lá em casa... Ah, toma. Desde o dia que o Sonic foi lá em casa e vocês se trancaram dentro do banheiro e ficaram dando beijinhos que eu vi. Ah, claro que não. Aquele dia a gente não fez nada. Claro que fizeram, vocês não vão desmentir. Mas, olha só, maninha, o que você tá fazendo com o aranha móvel da mamãe? Fiquei emprestado pra impressionar o meu namorado. Ai, não, não, não. Sonic, não, Sonic, por favor, Sonic. Peraí, a mamãe vai nem descobrir, bobinha. Não fica nervosinha. Ele tá ganhando o carro todo da mamãe. Tá. Não, 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 não. Não, 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 não. Viu o que eu fiz? Bebê Sonic, você vai pagar. Olha só. Gente, mas olha só. Eu estou aqui para uma missão super secreta. Ah, missão? Que tipo de missão? É uma missão em que nós temos que ir lá atrás de modos secretas. Eu sei aonde a gente pode encontrar a minha gatinha e meu cunhado. Gatinha, calma. Você é respeito a minha irmã. É o que, maninha? Onde é que a gente pode encontrar modos secretas? Eu nunca ouvi falar disso. Eu acho que vocês estão falando coisas com coisas. Não. É que, para ser sincero, deixa eu explicar. O doutor Adutopos, ele mandou a gangue dele roubar três modos secretas e esconder em esconderlídeos secretos. E só nós, três mosquedeiros, vamos ser capazes de conseguir solucionar esse mistério. Ai, que legal. Sim, eu achei isso demais. Eu também achei demais. Então vamos atrás desses pontos. Vamos. E, ué, como que a gente vai estudar até lá de aberto? Porque agora o Sonic, ele explodiu o nosso carro. Nós vamos andando. Yes. Não consigo, eu não consigo. Eu preciso ir de Uber. Não precisa não, pessoal. Yes. Galera, como será que vai rolar essa história? O Bebê Sonic, Bebê Gwen e Bebê Homem-Aranha vão atrás das motos secretas. Fique no vídeo até o final para conferir isso daí. E também, vai lá no canal dos meus brothers da Gasta Gang. Galera, conseguimos chegar. Ah, olha só, tem um cara aqui. Conseguimos chegar na localização. Ai, meu Deus, eles perceberam. Entra, 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 time. Nossa. Olha, Bebê-Aranha. A moto, a moto. A galera da sua voz, ele que tá conhecendo. Olha, olha ali. Olha ali. Ai, olha ali. A moto, a moto, a moto. Toma, toma. Pera aí. Ah. Vai, Bebê Sonic. Ah, eu sou um guerreiro. Ah. Che Guevara. Que isso? Toma, toma, toma. Nossa, Strike. Strike. Vem cá, Bebê. Strike. Yes, eu adorei essa aventura. Vamos correr. Ai, tá vindo, tá vindo. Pronto. Lá, papo. Eu tenho palhaço nele. Gente, olha só. Tem um helicóptero aqui, gente. Uau. Ai, que legal. Vou pegar meus quadradones. A gente veio atrás de moto ou de helicóptero? Eu botei a moto dentro do helicóptero. Agora vamos atrás da próxima. Entra do meu ladinho também, Gwen. Vamos acertar aqui. Mas você sabe que eu não tô um helicóptero. Eu não se pilotou muito bem. Calma lá, calma lá. Calma aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Me dei, me dei, me dei. Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Ai, meu Deus. Me dei, me dei, me dei, me dei. Me dei, me dei. A próxima localização parece que é aqui, time. Calma, calma. Você bateu o rabo do helicóptero. Chegamos, chegamos. Ok. Desce, desce, desce. Graças a Deus nós estamos bem. Da próxima vez eu piloto. Tá bom. Agora vamos pegar aqui a segunda motoca. Vamos procurar, gente. Eu acho que essa moto não tem ninguém salvando ela. A gente vai... Meu sentido aranha tá pitando. Meu sentido aranha tá pitando. Tá dizendo que é por aqui, é por aqui. Olha, moto tá ali. Ela caiu. Ela caiu. Eu vou pegar. Bebe sano, que você é uma desgraçada. Peraí, ela só tá tomando um banho. Agora eu quero ver. Você vai ter que dar um jeito aí, bebe sano, de pegar essa moto. Eu não vou nem ligar. Ai, meu Deus. Esse bebe sano aqui é uma desgraçada. Ai, meu Deus. Olha o que aconteceu. Aí, bebe. Nossa. Pronto, pegou a segunda moto. É a bola. É a moita. Não. Filha da... Aqui, a verdadeira tá aqui, ó. Cadê? Aqui. Ai, meu Deus. Caramba, você viu? Ela explode se você não pegar a verdadeira. A gente tem que ser espertos. Bebe sano, que anda lá, bebe sano. Pronto, vambora. Vamos fugir daqui. Vamos fugir daqui com ele clope. Aqui. Vamos com ele clope. A bebe green pegou uma também. Ah, então pronto. Já temos as três motos. As três motos. Agora vamos apostar em nossa corrida e vamos direto para a localização. Isso vai ser irado. Pronto, galera. Chegamos. Olha só. Deixa eu pegar essa moto. E aí, estou com a moto. E agora a corrida que é aonde? A corrida vai ser na estrada. Tem que ser na avenida. Tem que ser na avenida para dar mais remoção, né? Isso. Vai ser aqui. Vou marcar no mapa, hein? Vai ser até o pierre. Meu Deus. Você é idiota? Não, tá brincando. Tá brincando. É porque eu não sei. Sabe aquela cidade que tem ali na frente? Sei. É sair reto e chegar na cidade, né? Até o final dela. Vamos lá. Atletas, um e paz. Vai. Vocês vão comer poeira. Yes. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar porque eu já estou... Olha só. Eu sou o Sonic. Eu sou o meu elevador de cesta. Não. Ai, como você fez isso? Como você fez? Vocês estão ficando na escuta. Eu estou perdendo. É muito difícil ser piloto. Nós ganhamos. Yes. Yes. Ela chegou. Ela chegou. Oi, bebê Gwen. Gente, eu perdi. Caraca, vocês são muito bons. Quem perdeu tem que pagar uma prenda. Você aprende. Terminar com o meu amigo. Tchau, galera. 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 Espero que vocês tenham gostado. É. Eu achei essa aventura super incrível e muito engraçada. Eu espero que vocês tenham curtido. Vai deixando o seu joinha. Se inscreve. Até a próxima. Tchau.